A solidão do meu pé, o meu coração reclama A solidão do meu pé, o meu coração reclama A solidão do meu pé, o meu coração reclama A solidão do meu pé, o meu coração reclama A solidão do meu pé, o meu coração reclama A solidão do meu pé, o meu coração reclama A solidão do meu pé, o meu coração reclama A solidão do meu pé, o meu coração reclama A solidão do meu pé, o meu coração reclama A solidão do meu pé, o meu coração reclama Como flores de secar, rojando o nosso vazão